Quando uma luz clarear e brilhar no céu e aparecer Uma estrela chamando atenção é noite de São João Música Amor, 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 o milho verde perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Amor, 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 o milho verde perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Música Amor, 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 o milho verde perdoou Amor, 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 o milho verde perdoou Música Obrigado.